Primeiro ponto, essa carreira vale a pena? E essa carreira, eu posso dizer que sim, vale a pena. Mas só que essa resposta vale a pena, ela sempre tem que ser condicionada com o seu contexto. Vale a pena sobre qual sentido? Sentido financeiro? Sentido de tempo? Sentido de trabalho? Sentido de reconhecimento? Porque, gente, nem todo mundo trabalha por causa disso daqui, não. Uma vez que você atinge isso daqui, uma vez que você atinge o dinheiro, uma vez que você atinge a sua meta financeira, a sua necessidade de trabalho muda. Ou eu estou falando besteira? Vamos supor que você colocou assim, ah, eu quero ganhar 5 mil reais por mês. Ou melhor, vou botar uma realidade mais padrão de todo mundo. Quero ganhar 2 mil reais por mês. Para pagar as minhas contas, morar bem, e não ter preocupação com relação à viagem e tal, não sei o que, porque eu quero puxar entre 2 e 3 mil. Vamos supor que você atingiu essa meta. No primeiro mês, você vai ficar, poxa, que legal, que bacana, conseguir atingir a minha meta. No segundo mês, você fala, poxa, está dando certo. No sexto mês, você, pô, estou no caminho certo. No final de um ano, já não vai ser a mesma euforia, porque você já conquistou os 2 mil e 3 mil. O que você vai querer depois? Provavelmente aumentar de 2 e 3 mil para 5 mil. Depois, quando você chega a 5 mil, você quer aumentar para 10 mil. Ou eu estou falando besteira aqui. Agora, uma vez que você já atingiu esse patamar, as suas necessidades mudam. Porque antes você estava querendo dinheiro para pagar a conta, para viver bem. E depois que você atingiu esse patamar financeiro, você, de fato, tem outras necessidades. Você, talvez, vai querer se manter. Talvez aconteça alguma coisa na sua vida pessoal, em família e tudo mais, que tiveram outras necessidades. E você teve que reajustar essa questão de que aquilo que você está fazendo não está valendo a pena ou não. Pessoal que é mais velho aqui, que já trabalhou com muitas coisas. Eu estou falando alguma besteira aqui, porque quem já tem um pouquinho mais de tempo de trabalho, quem está começando, às vezes, não tem essa percepção. Porque está no começo, está no ensino. É normal, beleza, show de bola. Eu também comecei assim. Eu queria criar, eu queria fazer as coisas. Eu queria ganhar dinheiro e tudo mais. Mas uma vez que eu já atingi o patamar financeiro que eu sempre quis, as minhas necessidades mudaram. E aí entra a questão de que é o seguinte, eu tenho que repensar a minha carreira. Tenho que repensar o meu trabalho. Eu tenho que ver se isso aqui está valendo, se está valendo de verdade. Patrícia, você está falando aqui. Está certo. Então, assim, isso é independente de uma questão nacional. Patrícia, acho que era do Paraguai, não é Patrícia? Desculpa se eu estiver errando o país. Mas isso é independente, é do ser humano. Então, essa questão de valer a pena vai muito em relação aos seus valores pessoais. Se você está dizendo o seguinte, está dando dinheiro agora. Design, design digital está dando dinheiro agora. Quantos amigos eu conheço que ficam nessa? O que está dando dinheiro agora aí, Diego? Me fala aí, é marketing digital? É afiliado? É vender curso? É o cara que fica mudando o tempo todo de galho em galho. Sinceramente, você tem vida curta. Você com esse pensamento tem vida curta. Então, eu já deixei essa pergunta aqui porque eu preparei todo esse conteúdo aqui para você determinar se vale a pena ou não.